As amigas da minha ex, tá tudo gostosa As amigas da minha ex, tá tudo gostosa Aê, tá ligado porra, esse é o DJ RK caralho DJ Jose, é só o Madelão atualizado porra Se eu trombar no baile funk é sequência do bota-bota Se eu trombar no baile funk é sequência do bota-bota Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Dá tapa na cara dela que eu sei que ela gosta Bota no cu, bota na xota Dá tapa na bunda dela que eu sei que ela gosta Dá tapa na bunda dela que eu sei que ela gosta Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, viro com a fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza Desenvolve, sensualiza No detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando Vai mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição FLEQUINÇÃO NA SHERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA SHERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA SHERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO FLEQUINÇÃO NA SHERECA GAROTA NA PIROCA DO TEU BARIDÃO As amigas da minha ex, tá tudo gostosa As amigas da minha ex, tá tudo gostosa Aê, tá ligado porra, esse é o DJ RK caralho DJ Jose, é só o Madelão atualizado porra Se eu trombar no baile funk é sequência do bota-bota Se eu trombar no baile funk é sequência do bota-bota Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Dá tapa na cara dela que eu sei que ela gosta Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Dá tapa na bunda dela que eu sei que ela gosta Bota no cu, bota na xota Bota no cu, bota na xota Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, vai mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flee que só na xereca, garota, na piraca do teu baridão Flee que só na xereca, garota, na piraca do teu baridão Daquele pico, não vi essa foto, tá gostoso do baratão Flee que só na xereca, garota, na piraca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai xerequinha, ai ai xerequinha Ai ai xerequinha, ai ai xerequinha, ai xerequinha Flee que só na xereca, garota, na piraca do teu baridão Flee que só na xereca, garota, na piraca do teu baridão Obrigado.